bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal o pessoal vídeo de hoje eu vou mostrar umas plantas que a minha amiga teca trouxe para mim e vou mostrar também a casinha de leste que a gente ajeitou ali tá eu e meu esposo eu vou compartilhar com vocês ela trouxe essa daqui eu não sei a ideia dessa planta mas ela é bem bonita variegata essa daqui é outra que ela trouxe variegata eu não sei o nome dessa planta pessoal mas uma amiga já falou nos comentários só que eu não lembro aí eu acho que eu tenho a verde ela chorando ali pessoal porque ela está presa eu tenho a verde eu acho que essa daqui é da mesma ideia da verde que eu tenho ali sendo que essa daqui é a variegata né então ela trouxe essas duas ela disse que essa daqui já tá pega né saindo um olhinho aqui embaixo ó e essa daqui ela disse que ainda tá pegando então vou deixar ela quietinha aqui para não mexer com ela né mas o que eu amei pessoal foi essa folhagem aqui ó eu não sei eu não sei se é um pacovar mas eu já vi amigas falando que essa daqui é a costela de eva né eu tenho a de adão ali não sei se é essa quem souber o nome né a idéia deixe nos comentários mas olha como que tá bonita essa daqui ela disse que já pegou né que é que meu filho me deu que tá linda a locásia e aqui ó nessa garrafinha de pet né ela trouxe esse bisco que vai enraizar na água né ela já trouxe na água e esse croto aqui ó bem bonito que eu não tenho dele ele é amarelo muito lindo então ela trouxe essas duas aqui para o galha ela disse que era para mim deixar enraizar na água antes de plantar né aí eu vou deixar aqui ó tá com essa flor bem bonita esse bisco é bem bonito eu não tenho dele eu já plantei mas não pegou né para o galha também então vou deixar ver se ela enraiza na água né porque quando eu consegui a galha desse bisco eu coloquei direto no substrato e não enraizou então essas daqui foi as plantinhas que ela trouxe para mim eu amei né principalmente essa daqui ó que eu queria muito essa daqui também achei muito bonita e agora pessoal tá alebrinando aqui eu vou mostrar para vocês a a gente organizou ali a casinha da cachorra eu acabei prendendo ela porque hoje ela já acabou esse meu vaso aqui ó a sorte que ela não quebrou o meu antulho do branco né ó tudo cavado por ali e aí para ela não quebrar mais planta minha né também ela quebrou ontem aqui ó essa epícia que ela ela destruiu toda hora que eu tava conseguindo enraizar aqui foi muda que eu fiz só tinha essa agora eu perdi porque ela ela torou tudo ó pode ver que ainda tá cavado aqui ó as folhas murchou ela arrancou as folhas só tem essa galinha aqui ó aí pessoal a gente optou por ajeitar a casinha vou mostrar para vocês ó eu já tirei as plantas daqui já lavei né por aqui é um banheiro né que a gente não usava eu tirei o vaso eu não meu esposo né tirou o vaso a gente é improvisou essa porta aqui e olha aqui onde ela tá não é nesse tá triste ó porque ela é acostumada tá solta ela tem quatro meses né mas eu acho que depois ela vai se acostumar pessoal porque se eu não fizesse isso ela ia destruir minhas plantas né aí eu tirei o vaso aqui ó deixei aberto porque aqui mesmo já serve para mim lavar né jogar o cocô já cai direto na fossa o cocô dela né as fezes dela então eu deixei assim tem um choveiro ali ó e aqui ela tá na casinha mas o que acontece ela já quebrou aqui ó tava tentando arrancou aqui um pedaço da madeira já da porta para sair e ela tá chorando né para sair pessoal mas infelizmente né eu vou ter que deixar ela presa aqui aí daqui a pouco eu vou dar banho nela né que hoje é de dar banho neles aí eu vou soltar ela para dar banho e depois eu vou colocar ela aqui novamente os pedaços de madeira que ela quebrou aqui ó para sair lese nem olha pessoal lese tá com raiva da mamãe meu amor hein lese a mamãe fica triste se você ficar triste assim meu amor a pessoa nem olha ela tá triste viu eu fico triste pessoal eu fico coração partido de ter que prender ela mas se eu não fizesse isso pessoal acho que ela ia destruir minhas plantas né então aqui ela vai ficar aqui mas a noite eu vou soltar ela e como ela tem quatro meses a gente ainda não tá andando com ela né então a gente vai começar a andar com ela porque ela ainda tá com duas vacinas da virose para tomar e como aqui ela pegou virose né quase que morre aí a gente não tá andando com ela mas ela vai começar a andar também e à noite eu solto ela né só mais durante o dia eu não sei se à noite ela vai fazer desordem né eu tenho que aqui é uma tentativa que eu tô fazendo né para ver aqui ficou dois ralo o do vaso e ali tem o de era o lado do banho ali ó aí serve para mim lavar né ali aqui eu jogar as fezes que caem a força e ali também pode descer a água né ó aí eu coloquei esse paninho aqui mas ela tem mais paninho ali né que eu coloco mas por enquanto eu botei só porque eu lavei aqui mas ela já sujou tudo ó lavei tudo mas depois que eu tirar ela para dar banho eu vou passar a vassoura aqui de novo e vou ajeitar a caminha dela ali bem direitinho né e ela tá ali ó mas ela tava chorando até agora viu ela tem quatro meses mas ela é bem grande ó ô Lécio vem aqui para mamãe meu amor tá triste com mamãe tá com cara feia para mamãe porque a mamãe prendeu aqui foi meu amorzinho ó pessoal como ela é linda ó ó o tamanho dela ó ela é depois a gente vai ter que subir aqui né se não tivesse mexido nas plantinhas da mamãe não ia ficar presa mas essa menina é nova ela fica né ó como que tá de terra aqui no nariz dela ó que ela tava cavando pessoal no quintal é para não dar fim a minha cachorra né eu vou ter que deixar ela aqui ó também eu não posso me desfazer das plantas porque eu tenho um canal né pessoal pra mostrar plantas pra vocês eu tenho que ter variedade também né aí fica complicado mas vai dar certo né Lécio depois ela vai se acostumar ela é nova ainda ó como ela tá bonita tem que tirar esse pedaço de madeira aí mas eu vou dar banho nela agora né e nos outros dois também e também pessoal eu quero que ela fique ela é bem mansinha pessoal ela é uma pitbull mas ela é mansa né ela é uma pitbull com vira-lata né ó a carinha dela que coisinha mais linda de mãe sim tá triste porque mãe prendeu aqui mãe também tá triste meu amorzinho mas vai ter que ficar aqui meu amor ó pessoal mamãe vai dar banho nela eu posso soltar ela um pouquinho né pessoal se ela fizer arte eu solto ela um pouquinho se ela começar a mexer eu prendo e assim vai né dá tchau dá tchau Lécio tá diga eu não quero dar tchau não tô com raiva né Lécio tá triste porque mamãe prendeu aqui porque pessoal ela é criada solta aí ela ficava junto com os outros dois e quando a gente abre a porta ela sempre tava entrando ela ia parar ela ia pro quarto da minha menina e se deitava na cama lá com as meninas não era Lécio ficava bem quietinha lá quando eu procurava ela tava deitada na cama e agora ela tá sentindo falta mas vai dar certo né ó depois ela vai se acostumando se ela não vou ver se também ela toma como um castigo né pessoal e não mexe mais também depois eu vou soltar ela né porque aqui também tá tudo molhado ó ela vai se mela toda aqui então pessoal é esse o vídeo né espero que vocês curtam esse vídeo ó meu esposo tá dando banho ali nos outros dois ó aqui quem tá tomando banho com shampoo ó shampoo a gente coloca a violeta dentro ó foi o veterinário que passou né ó como ele tá com alergia na pele aí ele tá a gente tá dando banho assim ó aí a gente usa aqui esse shampoo que é muito bom ó que ele passou ó aí a gente enche esse balde aqui ó e vai dando banho né aí tem que deixar uns minutinhos com shampoo e depois a gente tira né ó mas ele já tá bem melhor da alergia dele viu e aqui Andy ó depois é a vez de Andy né Andy a vai ela olhar pra Alessia chorando ali pessoal a vai ela lá olhar ó a irmãzinha tá presa Andy é mamãe prendeu a irmãzinha ali ela tá de castigo ó pessoal ela quer olhar ali no buraco que tem no muro onde tá essa talba ali ó porque tem um cachorro aqui da minha prima que mora aqui ao lado e ela fica olhando ele pelo buraco mas eu botei aquela talba ali ó e ela não tá conseguindo né Andy então é esse o vídeo pessoal espero que vocês curtam esse vídeo quem não for inscrito se inscreva no canal ative o sininho pra não perder os próximos vídeos ó dá tchau Andy Andy que menina mais linda da mamãe tá escutando a irmãzinha chorando fiquem todos na paz de Cristi até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 Obrigado.